O Glória a Deus, hoje eu venho com alegria falar com você nessa manhã abençoada para que você possa entender uma coisa. Provérbios 5 e 21, esse ano é o ano dos provérbios, não vou parar no livro de provérbios, é o ano todo. Diz o seguinte, porque os caminhos do homem estão perante os rodos do Senhor. Olha, não vá para onde não presta, não faça aquilo que Deus condena, mas busque o Senhor Deus, porque Ele está olhando para você e quando Ele vê sinceridade e esforço seu, Ele vai abençoar você. Ele, e Ele aplana todas as suas carreiras, todas as suas veredas, todas as suas caminhadas, Ele vai simplesmente aplanar. E outras palavras, não vai ter obstáculo que vai lhe impedir de ser feliz. Veja essa pessoa que foi feliz numa das nossas reuniões. O que a senhora sofria? Abaste aqui assim no ombro, porque o meu no Rio já não está muito desgaste. O doutor falou que era desgaste. Desgaste. Até que altura você levantava sem dor? Sem dor, até que assim, mas eu muito tempo não podia ficar parada aqui assim, porque eu não inventava a dor de ficar abaixando. Agora pode. Não pode, com a dor que assim eu não conseguia abaixar assim. Então abaixa, faz tudo que você não podia fazer agora. Esse Deus é tremendo, pessoal. Esse é o show da fé, o show da vida. Agora eu quero orar com você. Vamos buscar Deus, Pai. Estamos entrando em Tua presença em nome de Jesus para abençoar toda pessoa que precisa da Tua ajuda. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu repreendo esse mal. Eu digo, mal, saia dessa vida. Vá embora em nome de Jesus. E você diz, obrigado, Jesus. E amém.